O que é o nosso fiscal aqui da Bahia? Daqui a pouquinho nós entramos no estado do Goiás, vamos deixando o estado da Bahia para trás. Isso aí. Mais um estado aí. 5KM que o Marrento acabou de falar, tá? E estamos seguindo viagem. Marrento, a Célia Fonseca, lá de Patos de Minas, ela perguntou assim. Ana, como que é o dia a dia de vocês? Qual que é a rotina de vocês? Olha aqui, está vendendo fruta aqui. Está vendendo marroca também. Então, Célia, é o seguinte, a nossa rotina é uma rotina simples, né Marrento? É uma parte normal possível. Antigamente, a gente levantava 5 horas. Agora o ponto está mais vagabundo, o ponto está levantando apenas 6 horas. É porque, tipo assim, o ponto está mais cansado. De idade, né? Mais empurro. Mas, tipo assim, na 5 horas é a hora que a gente levanta. Levanta, levanta, já faz o catélico. Uma aí, uma aí, ó, eu fico aí e faço café, uma aí que vai lá, escova o vento, escova o rosto, aí eu faço café, escovo o vento, escovo o rosto, aí nós vem pra cá e faz bem. Aí, traz o café pra cá. Com café pra cá, nós bebe café aqui dentro. Vem, isso aí vai beber café. Quando tem aí uma coisa pra cá, pronto, vai sair. E atrás daqui vai comendo também, comendo, comendo café. Então o café nosso não é sentado ali na beira da fecha alemã, é aqui dentro. A não ser algum dia que a gente está paradinho, esperando o pai, esperando pra descarregar. Daí a gente vai, a gente também está pelando a cabine. Vai mais a ver. Mas é o que mais difícil. O almoço, nós não temos um horário assim até essa hora do almoço. Quando não tem nada pra comer aqui, geralmente também a gente passa por lá, pra comprar um pão de queijo, ou que tem pão de queijo, né? Um dia que vem hoje, é nove horas, eu vou passar aqui pra ver se tem pão de queijo. E é horário que a gente vai tomar café. Isso. Não tem horário definido pra tomar café. O nosso café é sempre a hora que nós ouçamos. É sempre. Mas aí, depois do almoço, aí é aquela história. A gente procura um posto bacana quando acha, procura uma hora assim que tenha um posto que tenha água, que tenha sombra, né Marrento? Que a carreta faça sombra. Não tem horário definido também, não. Aí nós fazemos o nosso almoço. Aí é praticamente uma hora e meia parada pra fazer almoço. Uma hora e meia, duas horas paradas. É bastante tempo, tá? Bastante tempo. Toma muito tempo pro negócio de fazer almoço. É. Como nós está parado, aí beleza, né? Esperando carga, descarregar, aí maravilha. Mas quando não está, quando nós está trabalhando, é assim. Aí, à tarde, dá mais uma parada. Aí, depois começa a trabalhar. E depois da tarde, às vezes, dá o que não está parado. Deveria parar mais, né Marrento? É, mas dificilmente nós para. Essa é a verdade. Dificilmente nós para. É. Nós para, dá isso. O negócio está cedo, o trabalho, o almoço, o meu parado, é umas duas horas paradas, uma hora e meia, duas horas paradas. E depois não para mais. Só que em compensação, quando é lá, pelas seis horas, mais ou menos, sete horas, né? Então, está parando. Está parando. A não ser que não tenha posto perto. Aí a gente toca. É, daí a gente toca também no ponto de maio. Mas, geralmente, quando começa a escurecer, já está fulgurando o bairro para lá. Aí nós vamos para a nossa janta. Aí nós vamos para a minha janta. Se estiver pronta, a gente esquenta. Se não tiver, a gente faz janta. É difícil ficar sem janta, né? É difícil. Difícil, tá? E assim, aí depois de noite, aí a gente vai ali no telefone dele, nas internets, aí eu vou ver lá, se tiver internet, ver o que os amigos comentou, o que não comentou, responder, internet. Eu vou assistir, assistir vídeozinho de comida. De comida. E mostrar para mim, né? Porque o Marreta, ele não gosta só de assistir. Mas, a merda, isso aí, aí, depois, ele dormiu. Não soube assistir filme, eu não assisto filme, entendeu? Tem o aplicativo de televisão que eu vi um rapaz embaixo aqui, tem o cuidado de canal de televisão, dá o assisto, não? Não assisto filme, eu não assisto filme, não é filme, tem gente que passa muito tempo lidando aqui, isso aqui, assistindo filme, eu dá um assisto filme, tem gente que passa muito tempo aqui jogando, eu não, acho que não tem nem um grande jogo aqui, eu não. Não. Então, é assim a nossa rotina, né, Marreta? É. Tá? E... Vendo como é que faz, o meu, pelo menos o meu, vendo o que faz, alguma coisinha, como é que vai com a receitinha, eu tenho que amar. E claro, né, a gente toma o banho também no posto, uma coisa que a gente não está gostando muito é que os banhos frios, não é, Marreta? É, porque eu tenho uma esfriada no tempo, e o que eu estou dando para aqui, é Bahia. Tá frio. Tá frio. Ontem eu esperei lá, mais ou menos, umas, mais de meia hora, foi pra mim tomar um banho quente, porque pagou, entendeu, e daí tinha um banho, tinha, acho que três, tem quatro chuveiros. Tem dois frios, tem um quente, e um quente sem borda, daí eu não estou com a banho. Pois é. Tá? Então, a nossa rotina, praticamente, Marreta, você disse, sim, vamos supor que nós trabalhássemos no escritório, numa empresa e tal, é mais ou menos igual uma empresa, né? Trabalhar numa indústria. É basicamente a mesma coisa, né? É a única coisa que eu tenho. É a regra, entendeu? E aí, talvez tem que trabalhar mais, também tem que trabalhar bem, isso tudo depende do dia da entrega, porque é dia de entrega, agenda de entrega, pra mim, eu até hoje, eu cumpro vigorosamente, viver o baú da felicidade, vigorosamente, entendeu? Tá? Não existe, ah, e se não tem, não, tem roupas, não sabe, é um dia que vai, então tem que se virar no centro, pra não poder fazer aí. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, já vai no caminhão, é uma pura festa, não tem disciplina, não tem hora. Ah, tem, tem disciplina e tem regra todo dia. Tem que ter, tá? A mesma coisa, ah, vocês bebem cerveja todo dia e tal, não bebem cerveja todo dia, tem até uma cervejinha ali, mas não bebem cerveja todo dia, cerveja não é pra beber todo dia, pelo menos eu peço que não, né? E eu penso e acho desse jeito, cerveja é pra beber 20 semanas, ah, no domingo, no domingo é o dia que beber, tem regra, tem que ter regra. E a regra é clara. E a regra é clara. Então, tá aí, tá? Falando pra vocês aí, daqui o marrinto vai parar aqui, pra ver o pão de queijo. Então, falando aí pra vocês, como que funciona aqui o nosso dia aqui na Amarela, é isso aí. Tá aberto? Olha lá. Tá, tá aberto, olha lá, ó. Aqui, ó. É onde é o marrinto. Eu pensei que era uma moto, você não pensou? Eu pensei. Daqui o marrinto que vai lá ver o pão de queijo. É isso aí. E se inscrevam no canal, curte, compartilhe, deixa aquele like e bora, bora. Tá lá, ó. Brasília, 320. Anápolis, 477. Goiânia, 528. E o marrinto já já traz o nosso pão de queijo. É isso aí. Bora, bora. Tá aqui, ó. Pão de queijo, mas a gente perguntou o nome. Chama Candango, tá? Candango, vocês sabem que é o pessoal que foi lá pra Brasília. É o nome que recebe o pessoal que foi pra Brasília, construir Brasília, né? Então, tá aqui, ó. Candango. Marrinto, tá gostoso o Candango? Tá. Tá aqui, gente. Logo aqui na divisa. Vou falar aqui pra vocês quantos que é, ó. Logo aqui. Café. Tá escrito café, tá? Na janela de padaria. Olha aí, ó. E é aqui, ó. Vamos seguindo aqui a viagem comendo o pão de queijo, cujo nome é Candango. É isso, Marrinto? Aham. Tá? E tá uma delícia. Marrinto, quanto que pagou nesse pão de queijo? 70 centavos cada um. 70 centavos cada um. Tá aí, uma dica aí pros amigos de estradeiro. Bora, bora. Ai, estão passando aqui, já chegando aqui na Vila Boa. Tá? Quebra molinha aqui. E hoje, a equipe aqui tá atrás de um frango assado. Se a equipe aqui achar um frango assado, já pronto, beleza. Joia, beleza, joia. Frango assado aqui direto de Goiás, né, Marrinto? É, vamos tentar. Vamos tentar. Mas eu não sei, parece antigamente. Mas acho que depende do lugar. Tem tanta máquina e o pessoal assando frango, passando por uma vida linda. É mágica. Mas também a equipe aqui também já tá disposta. Se a equipe não achar o tal do frango assado, a equipe vai fazer um frango assado. É isso, Marrinto? Vou fazer a segunda ou terça e eu passo o frango assado. Porque aqui nós... Por nós aqui é assim. Tá bom? O sistema aqui é bruto. Bruto mesmo. E tamo seguindo aqui a viagem. Vou ter escalado por mim aqui, então, tá? Tá? Olha ali. Essa vida aqui também é aquelas filas, Marrinto, que tem linguiças. É, a vida é boa. A vida é boa. Boa de morar, né? É isso aí. Aí. Tá tranquilo. Tá tranquilo não, gente? Eu tô falando que tá tranquilo, tá quase tranquilo. O pessoal anda fazendo umas loucuras aí no trânsito que... Tá entendendo? Que tá meio assim, meio coisado, meio suspeito. Lá atrás teve dois cidadãos que bateu de frente. Bateu de frente. Mas de frente mesmo. Tá? Eles não acreditam que vai acontecer. Quase que um entrou dentro do outro. Não acreditam. Eles não acreditam, né, Brito? Então vamos tomar cuidado, gente. Vamos. Não. Esse sai. Vamos lá. Como se fosse a última vez. Pois é. E aquela pressa que só vem. De favor. Eu nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Devagar também chega. Tá aqui a prova viva. É nóis aqui, tá? Devagar também chega. É isso aí. O comércio tá todo fechado. A avó tinha dessas pedeiras pra escorrer arroz. Olha aqui. Oh, meu Deus. Não é dessas também. A avó, a pedeira da avó, era minha. O da avó era de... Mas eu lembro. Eu lembro. Tinha. Lembro. A tua avó... Até o arroz de saquinho, quando tinha lá, ela escorria. Ela aninha de escorrer arroz. É, ela escorria tudo. Escorria tudo. Tá? Tá aí. Mas é do tempo que escorria arroz, ó. O comércio fechou tudo. O comércio fechou tudo. É isso aí. Seguimos. Bora, bora. Paramos aqui pra almoçar e eis aqui, ó. Olha lá. Vizinho da nossa filha lá em Capivari de Rafa. Fábrica. Tá? Fábrica. Bom, hoje uma gente vai me levar pra almoçar fora. E eu agradeço. É isso aí. Vou almoçar aqui no restaurante aqui, Bisnal. Bisnal, meus amigos. Pamonharia e restaurante. Tem bastante carro aqui, ó. Né? É isso aí. Eu acho que a comida aqui é uma delícia. Acho mesmo. Tem bastante caminhão parado aqui, ó. E aqui a refeição é R$17,90. Serve, serve. É isso aí. Bora lá. Uma delícia, gente. Temperinho bem caseiro, tá? É uma mistura só que é o frango e várias variedades de verdura. É. É isso aí. Hoje eu vi uma reta. Não estamos nem tomando refrigerante. Olha lá. Uma reta já tá repetindo lá. Mas é uma delícia, viu? Ambiente toque. Pra quem quiser uma comidinha aqui simples e gostosa, tá aqui. Bora, bora. Ó. Um tipo só de carne, né, Preto? É, só frango. Só frango. Mas tinha ali... Tinha cenoura, couve. Uma parofinha. Parofinha da boa, tá? A parofa e a... E uma batata. O tempero... Eu gostei. Sabe o que que eu gostei? Daqui? O tempero deles, né? É atipicamente assim. Goiano e parece bastante tempero mineiro. Não parece, Preto? Aparecendo bastante tempero. Né? E hoje, ó. Nada de Coca-Cola, tá? Nada de Coca-Cola. É isso, Mariano? Água da casa. Água da casa. É isso aí. Dezessete reais, Preto? Dezessete ou dezoito. Dezoito reais. É, livre. Self-service. É. E hoje o pessoal aqui encheu aqui o restaurante, porque os outros restaurantes ali atrás não estavam abertos. É isso, Mariano? Tá tudo fechado. Aí, viu? E migrou. Cumulou. É isso aí. Mas tá uma delícia, viu? Uma delícia. É isso aí, meus amigos. Olha aqui. Acabamos de almoçar aqui, ó. Chique. Hoje, Mariano, pagou um mega almoço aqui e eu amei. E recomendo, hein? Muito bom mesmo. O atendimento das meninas aqui, excepcional. E o tempero, top, top. Tempero goiano, tempero mineiro. Uma mistura de tudo. Mas uma delícia. Uma delícia. Agora é seguir viagens. E olha que bacana aqui, ó. Tá? É tipo um motorhome, mas a Marreto não sabe o nome. Mas é um motorhome. Mas é um motorhome. Puxado por uma range. E ali, ali deve ter cozinha, deve ter quarto, né, Marreto? Deve ter tudo aí. Olha aí. Chique, né? É isso aí. Top, top. Se eu tivesse a camionete, eu comprava desse aí, que é mais barato. Mas só me farta a camionete. É isso aí. Bora, bora. Só vou mostrar um pouquinho, tá? Senão a gente não passou aqui. Tá bom? Porque senão toda vez passando aqui, mostrando e tal. Então, só um pouquinho pra averiguar. Estamos passando aqui em Formosa, no desvio. Aqui de Formosa. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Aliás, hoje é domingo. Tá paradinho, paradinho, paradinho as obras. Tá? E ali acima... Ó, e ali acima um pouquinho mais. O Marreto observou que eles estão fazendo uma... Estão mexendo ali na frente. Estão mexendo. É bem. Mas só mexendo, eles vão começar a mexer e vai parar. Escuta, grave e anota bem o que eu tô falando. Tá? Só mesmo pra falar pra vocês o que a gente tá passando aqui. E que a gente saindo de lá de Conceição do Jacoíbe. E a gente tá indo pra Senador Belmar. Com uma entrega só. Então a gente tá passando aqui em Formosa. E hoje é domingo, tá? Domingo depois do almoço. É isso aí. E seguimos. Hoje é domingo. Pede caixinha. Espero um dia passar aqui e poder falar assim pra vocês. Estamos passando aqui em Formosa. Os desvios de Formosa finalmente acabou. Mas vamos esperar, né? Vamos esperar chegar esse dia. Enquanto isso, seguimos. Bora agora. Aô, poeirão. Tá aqui no desvio. Olha lá. Chega a ser bonito. Olha lá. Ele sopra pra cá. Do lado de nós. Olha aí. Aqui, ó. Ah, vocês tão passando na Amazona? É aquela rua lá? Não, não. Não, nós tão passando aqui em Formosa. Ah, vocês tão indo no meio da fazenda buscar grão? Não. Nós tão passando aqui no desvio de Formosa. Não é isso, Mariano? É. Olha só. Chega a ser bonito te ver, gente. Eu não resisti. É muita pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Pouca não. Nada. Nada. Zero. Pouca não acontece isso aqui ainda. Tá. Tá aí. Com uma poeira sem fim. E olha ali, olha, Mariano. Tem um trem ali debaixo dos caminhões. Aí eles passam fazendo esse ventinho, hein? Que aí a poeira vem toda pra gente. Não, é porque o escapamento tem que ficar de calo. O escapamento mesmo tá certo. Sei. Tem um escapamento mesmo só pra cá, pra nós. Entendi. Aí faz essa festa aqui. Tá aí. E seguimos. Olha lá. O caminhão ali tá escrito Libra. É? É signo mesmo de Libra. Eu sou de Libra. É isso aí. Ele também é. Ele também é. E assim nós seguimos a viagem. Bora agora. Já estamos passando aqui em Brasília, né? Passamos ali sobradinho. Temos bastantes amigos aqui. Estou deixando aqui o nosso abraço. E olha, falar com vocês. Hoje é domingo. Mas o movimento tá intenso. E intenso. Tanto que aqui, olha. Um rapazinho aqui já aconteceu um acidente aqui de bicicleta, de moto. Mas menina já tá correndo, tá cuidando. Mas a gente tá testa. Tanto que o carrinho que tá tá na estrada. Deve ser na rodagem. Deve ser férias. Né? E o domingão. O pessoal foi pra casa dos parentes, né? Tirou a noção, né, Moreno? Já vai. Tá voltando com a barriguinha cheia. Aí, ó. Barriguinha cheia e voltando. Com a força do pé pra poder fazer. Tá? Estamos aqui na 020, no quilômetro 5. O caminhão até que não tá tendo tanto. Tá? O que tá tendo mais é... É... É território de passeio. Tá aí, ó. Ali atrás tá muito muito só. É isso, Moreno? Mais uma época bem alimentada ali, ó. Tá focado. E estamos seguindo. Bora, bora. Olha o tanto de carrinho, ó. O tanto. Olha o movimento. Tá aqui, ó. Estamos passando aqui na... Próxima, a Tatinga. Tacoatinga. Tá? É carrinho. Eu achei que ia tá... Não, a rodovia aqui no distrito tá meia coisada. Tem que... Tem que dar um jeito. Afinal de contas, a capital do Brasil é aqui, né? Tá bem, aí. É, bem aqui. Ó. Os carrinhos agradecem, né? A gasolina abaixou. Saíram pra passear. O ano passado tinha menos carro naquela época, tá bom? Férias, né? Férias, né? Olha aí. Uma fila, hein, Moreno? Tá bem que o Moreno devagar aqui, sem pressa, né? Porque a fila tá grande. Grande, grande, grande. Lá na frente. Daqui lá eu tô vendo carrinho. E carrinho, e carrinho sem fim. Tá tanto nessa mão quanto na outra. Mas nessa aqui parece que tem mais, Moreno? Porque vai voltando o pessoal do interior aqui, ó. Então, mas nessa aqui que tá indo pra lá, ó. Tem mais. Porque vai voltando o pessoal aqui, do interior. Tá, tá. Pra lá. Entende? Agora, pra tarde, gente. Tem somente que as pessoas vão sair da cidade grande e vai pro interior. Muito bom. Então, agora é hora pra eles voltar pra casa. E amanhã é segunda, né? Depois do domingo é a segunda. É isso aí. Olha lá. Seguiu. Bora, bora. Bom, aqui em Blasília também temos artista de rua. É isso aí. Balabares. Balabares, tá? Tá ele e a esposa dele ali, ó. Eles ficam ali fazendo as pirulitagens deles. Depois eles passam, né? O pessoal dá um dinheiro em quem quiser dar. Enfim. Eles estão aqui fazendo a arte deles, né, Moreno? Eles fazem a arte deles. Eles agradecem, são educados. Até o Moreno vai colaborar, olha. Tá aí, gente, ó. Tá cada um se virando como pode, né? São os famosos artistas de ruas. Tem aqui, tem em todo canto no mundo, né, Moreno? É. Todo canto no mundo. Tá aí. Tá? Tem os vendedores. Olha lá, ó. Tem os vendedores. E eles estão ali, eles estão em três, tá? Uma trupe de três. Olha, ó. O trio. É. Adiós, companheiros. Isso aí. Bate na joia. E? Bora, bora. E não teve jeito, né? Não teve jeito. Mas a gente parou aqui pra comprar uma água, né? Ele falou que é pra comprar água. Então, aqui, ó. Açaí aqui de Brasília, né? Mas a gente não aguenta ver um açaí. Ele tinha que parar, né? Então, aqui, ó. Domingão, Domingão. Olha só que lindo, hã? É isso aí. Então, por cá. Olha que céu, gente. Olha que céu. Que céu lindo, lindo. Amarelo aqui, ó. Tá? É isso aí. E a viagem tá indo tudo, tudo, tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente só tem a agradecer. A agradecer. É isso aí. Gratidão é a palavra. Bora, bora. Fim de tarde, procurando um posto pra ativar o penhoito. Passando aqui no pedágio. A filha tá imensa. Né? E agora chegando aqui a vez. As cancela tá trancada aí. As cancela tudo fechada. O povo querendo ir embora. O povo querendo chegar em casa. Uma gente querendo chegar e ativar o penhoito. Tomar um banho, descansar, né? E tá aqui nessa ler de ação. Como o Marrinto diz. O pessoal não leva o dinheiro. Leva o dinheiro guardado. A hora que chega, que vai pegar o dinheiro da Gibeira. O dinheiro não tá ali trocado. Eles vão procurar nas bolsinhas. Procura com a companheira do lado. Agora travou aqui. Agora travou aqui. Vai sair o pessoal daqui, entendeu? Tá lá. Vai fazer o quê? Trocar dinheiro. E enquanto isso, o Marrinto espera. É isso aí. Bora, bora. Finalmente, né? Passamos ali o pedágio. Tá meio engomado aqui do lado. Embaçado. Embaçado. Passamos lá e agora a gente vai ali pro posto. Ativar o penhoito. O Marrinto já tá contado de parar o Marrinto. Sete horas já? Sete horas já. É isso aí. Foi um dia abençoado. Um dia produtivo. Mas, ó, só uma dica. O pedágio ali tá deixando a desejar. Aumentou o pedágio e não aumentou. Sete, vinte por cento do pedágio. Não tem. Quando o cabo troco do rapazinho que fica ali cobrando. Ele tem que fechar a cancela. Ir lá dentro, não sei aonde. Lá pegar o dinheiro e ir de fora. Aí. Tá acontecendo esse pequeno probleminha ali. Mas... E eu pego o pé pra ele. Vocês não têm S10? Vai lá buscar o carro, não tem. Não tem. E ele foi honesto. Ele falou, não, não tem. É isso aí. E o posto é onde vai ser ativado o penhoito. Eu venho aqui. Tá? É isso aí. E aqui é onde vai ser ativado o penhoito. O dízio tá sete e nove. E o S10 tá sete e vinte e cinco. E a... Marrinto tá na dúvida. Abastece ou não abastece? Não sei, Marrinto. É isso aí. Às sete e nove. Tá barato. Tá barato sim. Em relação. Tá. Mas... Bora, bora. Tá barato sim. E aí